Olá, meu querido irmão, querida irmã, bem-vindos a mais um Minuto de Fé. Eu sou o padre Rodolfo Camarota e é uma alegria neste dia também podermos partilhar o Evangelho de Jesus que hoje é trazido por nós por São João, está lá no capítulo 14, dos versículos 27 a 31, neste 9 de maio, nesta terça-feira, ouçamos. Ele disse, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste-se o que foi dito, vou e volto a vós, se me amardes certamente a vez de alegrar-vos que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. E disse-vos agora essas coisas antes que aconteçam, para que creiais quando acontecerem. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. O mundo, porém, deve saber que o amo, amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Essa é para nós, meu irmão, minha irmã, palavra de salvação. Que bonito esse trecho do Evangelho trazido por São João. Primeiro Jesus começa dizendo, olha, estejam em paz. Aquele povo estava meio inquieto porque Jesus anuncia que voltaria para o Pai. Estamos sendo preparados às festas da ascensão de Pentecostes, ainda vivendo as alegrias da Páscoa. Jesus com os discípulos diz, olha, eu volto ao Pai, mas vocês não estarão sozinhos. Deus recorda que nunca estamos sozinhos, a não ser que a gente escolha estar longe, ausente dele. Depois, no mesmo Evangelho, ele diz, não se perturbe. Não alimente as inquietações sobre o seu coração, mas viva segundo a graça. E ele diz, eu vou, não porque eu quero abandonar, mas para que se cumpra ou ainda também se continue sendo cumprido esse projeto de amor. De que o filho veio, se encarnou, se fez homem, realizou milagres, prodígios. Ele é morto, ressuscita e agora promete o Espírito Santo. E ali, no finalzinho do trecho de hoje, ele diz, não é? O mundo, porém, deve saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordena. Jesus diz que está cumprindo a vontade do Pai, que ele pertence ao Pai, porque faz esse chamado também a mim e a você. Hoje, o Senhor nos deseja paz. Diz, não perturbe o seu coração. Se há alguma perturbação, alguma inquietação nesse dia sobre você, reza por isso. Diz, Jesus, cura, ajuda, faz com que eu entenda como me libertar e superar essa inquietação. E ainda, como Jesus diz, eu pertenço ao Pai, pertença a Deus e ele vai cuidar. Essa é a promessa do Senhor. Aqueles que estão com ele, por ele serão cuidados. Obedientes, sigamos, confiantes, não é? Sejamos também perseverantes na confiança. Não nos se perturbe o nosso coração, não nos inquietemos com nada, mas em todas as circunstâncias possamos dar graças a Deus e esperar nele. Que o Deus Todo-Poderoso, neste dia também, ele te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 011-4200-8080.